Prestem atenção no áudio do Rick Morello, que me mandou nesse final de semana ouvir e fiquei muito feliz, porque é muito bom ouvir esse tipo de relato e que a gente... é gratificante por causa do trabalho, não é fácil esse trabalho que a gente faz. Deixa eu contextualizar, é que eu não quero mostrar a imagem, tá? Não tem nada a ver eu mostrar a imagem, mas a imagem é o seguinte. Ele me mandou um anúncio do Facebook de uma Volts EVS 2023 sendo vendida a R$ 7.500. Volts EVS de R$ 8.000 para R$ 7.500. Lembrando que essa moto provavelmente foi comprada a mais de R$ 20.000. E por isso que ele está citando essa questão de que muitos vão dizer que é minha culpa da Volts EVS, que eu sequer rodei, testei, indiquei, nunca indiquei essa moto. E tive problemas com a Volts, estou sendo processado pela Volts, entendeu? Porque eu disse a verdade dois anos atrás. Então é por isso que eu estou contextualizando esse áudio do Rick. Em cima, há quem diga que é culpa sua, né? Mas, fique tranquilo. Você serve de alívio para sua consciência. Desde a era medieval, os reis mandavam decapitar os mensageiros que traziam mensagens ruins. Como se fosse culpa do mensageiro, né? O cara viajava, não sei quantos meses a cavalo, para trazer a mensagem de que eles estavam perdendo a guerra. Ou a mensagem de que o país vizinho não aceitou tal acordo. E o rei de raiva, né? Mandava decapitar o mensageiro. Mas, assim, eu sou dono de Royal, né? Você bem sabe, aí comprei zero na concessionária de Campinas, por sua recomendação. Nota excelente, não tenho o que falar. Atendimento excelente. Mas, quando a empresa está fazendo coisa errada, a melhor coisa que tem, né? São veículos, a gente tem um veículo de informação seguro, que apesar de ter patrocínio, né? Ainda assim, se preocupa com a verdade. E, no final das contas, pessoas como você, como o Ricardo, que trazem o real, né? O real de fato. São os grandes responsáveis, por exemplo, né? Por, não que sejam só vocês dois, claro, mas todo mundo que se empenhou em trazer o problema da Himalayan, por exemplo, né? A comunidade inteira ganhou com isso. Porque a Royal percebeu que tinha um problema. Era um problema sério. Era um problema que estava se alastrando. E, por conta de toda essa movimentação da comunidade, não contra a existência da marca ou a moto, nem contra quem comprou a moto, mas sim contra o problema, né? Fez com que a empresa movesse alguns palitos para que isso fosse resolvido, né? E se a Royal está fazendo errado, que seja dito, que seja colocado em pauta, né? Que as pessoas sejam alertadas. Para que nós, que compramos e para quem quer comprar, não sofra com isso. Não sofra coisa pior que isso, né? Imagina que ninguém fala nada ou todo mundo esconde um problema que está se generalizando dentro de uma empresa como a Royal e daqui a dois, três anos acontece algum processo judicial que a empresa simplesmente não tenha como viabilizar, não tenha como estar aqui no Brasil. Imagina só, né? Então, ao invés desse problema ser corrigido, chegar num ponto extremo onde não tenha escapatória para a marca, né? Bom, obrigado pela sua contribuição para toda a comunidade do motociclismo, porque isso que você faz é o correto, né? É o correto. Quem se incomoda com isso, desculpa, está vivendo numa era medieval ainda, né? Está querendo culpar o microfone, o mensageiro, pela mensagem. Simplesmente não faz sentido. Rick Morello, um beijo. Rick que é proprietário de uma Classic 350. A dele é aquela verde, né? A minha é a Desert, né? Cor de areia e a dele é cor do Exército. Aquele cinza, que é gray. Eles chamam de gray, mas é verde. E deixa eu... Deixa eu ir um beijo, meu Morello. Muito obrigado pelo carinho. Eu pedi autorização do Morello para poder transmitir esse áudio. Eu acho importante. Mandei para o Ricardo, do canal Papo na Moto, porque ele fez parte disso também. Marcão ouviu que ele também fez parte disso. E eu quero só contextualizar para vocês isso quando ele fala que é culpabilizar o mensageiro. Nós, por anos, anos, fomos... Os grupos de Royal culparam, eu e o Ricardo, por desqualificar a marca e... É que eu quero usar a palavra que eles usavam. E desvalorizar o patrimônio deles. Olha só o pensamento desses grupos, das bolhas mais radicais, da galera mais louca. Você vê que o Morello, ele é proprietário de uma Royal, uma classe que é apaixonada pela moto, ele tem um Instagram. E ele está aí, fazendo uma crítica, sem receio nenhum de dizer que realmente tem um problema. E aí, só para contextualizar, Os grupos de Royal, os mais fechados, eles fizeram uma carta aberta, entre aspas, porque eu, o Marcão e o Henrique, a gente chama de carta aberta fechada. Por que é carta aberta? Carta aberta é pública. A carta aberta, quando alguém faz carta aberta, não sei o que, e bota o tema. É público. É para todo mundo saber. Porque essa galera da Royal, que é louca, surtada, eles fizeram uma carta aberta, só que era uma carta aberta fechada, só para os grupos. Eles não queriam que pessoas de fora, ou seja, público em geral, que pudesse comprar as motos, soubessem dos problemas da Himalaya, soubessem dos problemas de pré-detonação de toda a linha Royal. Isso eu estou falando antes de 2022, tá? Então, eles não queriam expor isso. Por quê? Porque os cabeças desses grupos eram patrocinados pela Royal Brasil. A própria Royal Brasil botava dinheiro na mão desses caras para formar grupos e doutrinar essa galera. Porque é uma coisa tão louca que é de doutrinação. Então, eles fizeram uma cartinha para mandar, porque eles ficaram de saco cheio, porque a Royal Brasil não resolviu o problema das motos e estava ficando insustentável. E eles fizeram uma cartinha para mandar para o pessoal da Índia, reclamando. Só que era uma carta aberta fechada. Era só para as bolhas, só para a galerinha. Eles não queriam, porque os cabeças que produziram essa carta, que era em inglês, essa carta, inglês e português, os cabeças não queriam que isso vazasse. Não queriam que isso fosse para público geral, para que mais pessoas continuassem vindo para a marca. Ou seja, não desagradava, não desagradaria a direção da Royal Brasil e cobraria, fariam a pressão à Royal India. Vocês entendem a maluquice, o xadrez 4D? E assim eles estavam fazendo. Só que eu, o Ricardo, o Marcão e outras pessoas, a gente chutou o pau da barraca e disse, não, isso está errado, velho. Todo mundo tem que saber disso. E aí começou, as mentiras começaram nos grupos. Ah, porque não é patrocinado? Ah, porque não é isso? Ah, porque é aquilo? Porque vai quebrar a moto? Um monte de loucura. Porque aí vocês, quem acompanha os grupos, eu recomendo vocês irem, se vocês têm uma sanidade mental e uma saúde mental boa, vão lá nesses grupos de Royal, Facebook, WhatsApp, vocês vão ver a loucura que é. E aí vocês entenderão o que eu estou falando. Mas se você tem gatilhos mentais, problema de sanidade mental ou está com algum problema na vida, não vai não. Não vai não que você vai se estressar à toa. Não vale a pena. E é isso. Então quando a gente escancara, mostra para geral o problema e a Royal Brasil começa a ver que o bicho está pegando e as vendas despencando, elas vão lá, eles resolvem o problema. E aí a história está aí. A história está aí. Se dependesse desses grupos de Royal, Royal Riders, esses caras todos aí, nunca seria resolvido. Nunca. E empurrar com a barriga. E empurrar com a barriga. Quando é que essas coisas acontecem? Quando você joga zerda no ventilador. E diz, está errado. Galera, parou. A mesma coisa a volts. Dois anos atrás, eu falei, galera, parou. Parou. Não existia Tesla brasileira, não existia esse termo, não existia sequer aporte de 100 milhões. Estava para chegar a um aporte de 100 milhões. E eles percebendo isso, tipo, pô, tem um dos nossos patrocinados que está dizendo para o povo não comprar. Porque eu comecei a ver que as motos não estavam sendo entregues. E eu indicando um monte de gente, indicando, indicando, indicando. Eu tinha um EV1 Sport, satisfeito com a moto. Sempre indiquei, sempre indiquei. Até hoje. Só não dá mais para indicar porque não tem suporte. Mas se tivesse suporte, eu diria, cara, é um scooter boa. É um scooter boa. Hoje você compra preço de banana, tá? Se você tiver uma empresa, tipo, tem algumas empresas em São Paulo que dão suporte a motos elétricas. Se você tiver perto da sua, ou na sua cidade, uma empresa séria que tenha know-how para poder manter, fazer manutenções de motos elétricas, cara, você vai comprar hoje, um EV1 Sport a preço de banana. E vale a pena. A moto é boa. Agora, no restante aí, você vai ter que trocar um monte de coisa da moto para poder operar legal, sem depender da volts. E, dois anos atrás, eu falei, não comprem. Espera aí, segura aí, galera, porque tem uma coisa errada. O que a Voltos fez? Me tirou e me processou. Os caras estão me processando agora. Por quê? Porque eu mandei a real, eu falei a verdade. Como o Morello falou, tentou arrancar a cabeça do mensageiro. E aí? Dois anos depois, vocês estão vendo o que está acontecendo? Então, eu, lá atrás, com o Ricardo, a gente falando, três anos atrás, está errado, saí da Royal, está errado, da Royal, está errado. Aí os caras fizeram o quê? Corrigiram. Qual foi o primeiro lugar, a primeira pessoa a falar sobre isso, a lançar a novidade, no final de 2021, foi o Rick, porque ele teve informação de dentro da Royal Brasil. E a Royal Brasil passou isso para ele. Não foi fanboy. Não foi a galera lá, os cabeças lá, os malucos. Foi o Rick. E o Rick me passou essa informação e ele disse, fala na live. Eu disse, não, você vem para a live e você fala. Ele aqui no meu canal foi o primeiro a informar a todo o Brasil sobre o remapeamento da Royal. E aí no dia seguinte já estava todo mundo louco ligando para os concessionários, eu quero, eu quero, eu quero fazer e tal. E começaram a fazer o remapeamento em janeiro. Campinas foi um dos primeiros lugares a remapear as motos. Enfim, foi uma batalha muito longa e até hoje reverbera. Tem gente na Royal que acredita que eu, Rick e outras pessoas queremos a destruição da Royal e a destruição do patrimônio deles. Mal sabem, quer dizer, alguns sabem, mas querem se fazer de doido que a gente tem Royal. A gente gosta da marca. Eu sou patrocinado pela concessionária de Campinas há três anos. Três anos que chega a Caboclo lá ligando, vocês são malucos, vocês patrocinam esse cara. Continua vendendo. Muita gente vai lá por minha causa comprar a moto porque vê que eu estou usando a moto. E eu uso moto ativada em Campinas que nunca deu problema. A minha Himalaya deu problema porque todas as Himalaya deram problema. A minha era 2020, a minha primeira Himalaya. Eu estou com a 2022 que nunca deu problema. Por quê? Porque foi ativada em Campinas. Então é isso. Morela, um beijo, obrigado. Muito obrigado a todos os proprietários de Royal que acreditam em mim, no Rick, que continuam com suas Royal. Fanboys, continuem me assistindo arrancando os cabelos do Fufu à pinça porque vai ter muita pinça para vocês. A farmácia está sempre à disposição. Tem algumas 24 horas abertas para você poder comprar pinça para arrancar o cabelo do seu Fufu. o cabelo do Fufu do Fufu do Fufu do Fufu do Fufu Legenda por Sônia Ruberti